Do Corinthians, a manhã fria e chuvosa da capital paulista, não desanimou o Wagner Love. Pelo contrário, depois de marcar o gol da vitória contra o Inter Nacional no último sábado, o atacante está mais confiante na briga pela titularidade. Veja na reportagem de Osmar Garraf. A jogada desse gol contra o Inter foi toda de Renato Augusto. Mas foi Wagner Love quem mandou a bola para a rede. E o atacante do timão não esconde de ninguém que esse gol pode ser o reencontro dele com o bom futebol. O gol dá uma confiança, é um gol realmente de centroavante, que você tem que estar ligado dentro da área. E foi o que aconteceu. Eu estava esperto, estava atento. Para entrar na boa fase, Love teve que entender e explicar o porquê até aqui ainda não havia rendido tudo o que se esperava dele. Quando eu cheguei aqui eu não estava 100%, não estava bem, tão bem. Também não estava tão mal na minha cabeça. Não fiz pré-temporada. O futebol chinês é totalmente diferente do futebol brasileiro. Até nos primeiros treinos, parecia que todos os jogadores estavam mais rápidos do que eu. Falei, gente, o que está acontecendo comigo? Fiz bastante trabalho de resistência, de força. Muito bom o trabalho com o Flávio, com o Luciano, com o Chão, enfim, com a rapaziada da preparação física. Estou me sentindo muito bem depois desse trabalho. Notei a diferença nos trabalhos que eu fiz. E continuar, não parar, vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo nessas duas semanas que eu fiquei treinando separado. Depois do gol contra o Colorado Gaúcho, Love aproveitou a coletiva dessa manhã para mandar um recado ao técnico do Timão. Olha, eu estou esperando o meu momento. E agora é esperar o Tite escalar o time. Espero que no próximo jogo ele possa me colocar já desde o início da partida. Até para eu ter uma sequência boa de jogos e procurar fazer sempre coisas boas dentro dos jogos. A confiança de que a boa fase está chegando não é apenas de Wagner Love. O meia Renato Augusto afirmou essa semana que aposta todas suas fichas em Love. E o atacante do Amor avisa, quem apostar nele não vai se arrepender. E ele falou realmente, vou apostar todas as minhas fichas em você, como se fosse um jogo de pôquer, todo o meu dinheiro. Enfim, então ele pode ter certeza que ele pode apostar que ele vai se dar bem. Re-raise, eu estou indo. Re-raise, eu estou indo. Take it down. Bom, Chico, o que foi, Chico? Não, eu estou dizendo que o jogo de futebol, o cara precisa ter um sangue frio, assim que nem jogo de pôquer mesmo, na mesa do pôquer. Tem horas que você precisa belefar, tem horas que você precisa falar sério, mas o cara não perceber, enfim. O Wagner Love, na verdade, ele está começando a se readaptar ao futebol brasileiro. E eu acredito que ele vai conseguir isso rapidinho. Agora, uma coisa o Tite tem que pôr na cabeça, pelo amor de Deus, Tite, acho que eu vou aí falar com ele. Vou lá no Corinthians falar com ele. O Wagner Love funciona de frente para o gol, não me deixe ele de pivô. Ele não sabe fazer isso aí. Quem faz pivô é outro cara, tem que tabelar com ele. Ele é o cara que vem de trás tabelando. E é isso, isso o Wagner faz muito bem. E eu acho que vai dar certo. Você acha que o Tite não sabe disso? Não, sabe, mas ele faz o cara jogar de costas, ele não sabe fazer isso aí. Até ele virar, é amanhã. Agora, quando ele vira, ele tem que estar de frente para o gol para bater para o gol. O Wagner não tem corpo para isso. Ele tem corpo, ele é explosivo. Ele tem rush, né? Ele vai para o gol, vai para cima. E é difícil, porque ele dibra curto. A bola gruda no pé dele, como gruda no pé com todo o respeito do Messi. Ele tem aquele divo com a bola colada no pé. Isso ele faz bem. Então, ele tem que ser bem aproveitado assim. Eu acho que o Tite vai dar certo. Vamos ser campeão esse ano, Pascual. O Wagner Love, a oportunidade sorriu para ele, que ele saiba aproveitar. Eu acho que o Tite vai dar certo.